E aí galera, desbloqueou aí um item que vai se tornar limited, tá? Ele tá sendo vendido aí por 450 Robux, infelizmente não é gratuito, mas esse vídeo aqui é mais assim pra informação, tá? Que tem pessoas aqui que eu sei que gostam de comprar limited, né? De itens que vão se tornar limited, coisa e tal, porque na hora que ele parar de ser vendido, gente, aí vocês, né, que tem premium, vão tá conseguindo aí tá revendendo por outros preços. Vai valorizar? Não sei, não tenho como saber, tá? Mas tá aí, vou tá deixando o link do item pra vocês aí, pra quem quiser tá comprando, ok? E assim, não fiquem tristes, gente, tem muita coisa gratuita aí, né, que eu tô sempre postando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês e até a próxima!